Então, eu queria voltar um pouquinho, Mário, só para retomar, porque acho que nossa conversa vai girar muito, já está girando, vai girar muito em torno disso, quer dizer, a questão do populismo. Eu acho que a gente, eu não tenho uma, eu não tenho essa conclusão de que o populismo voltou. Para usar o termo do professor Zanotti, que é uma situação ambígua, que tem elementos de paternalismo, que tem uma... Não, o que eu penso é que há um elemento que lembra o período dos anos 50, que é esta política que vem de cima para baixo. Você está transformando o Brasil, o Brasil nasceu do Estado, leva os morços. É, mas ali tem uma coisa que me lembra mais especificamente, por isso que eu fiz essa analogia com essa... Que eu acho que é uma retomada de aspectos do período Vargas, que é o fato de que essa política de cima para baixo articula um novo ator político, quer dizer, que é um ator político que se apresenta como massa. E aqui eu estou citando o 18 Brumar. Isso lembra, mas eu acho que nós não temos, eu pelo menos não tenho elementos, quer dizer, nós voltamos ao populismo, porque tem muitas coisas diferentes. O que que lembra, então, é a política... Por exemplo, a CLT é uma coisa que veio de cima para baixo, está certo? Embora tenha havido um período anterior de muita mobilização operária, mas a gente sabe que o Vargas reprimiu isso e, ao mesmo tempo, ele otorgou a CLT. Agora, a CLT tem um valor enorme, porque é um direito universal que está até hoje protegendo os trabalhadores. Eu penso que a política social do governo Lula tem esta cara. E, nesse sentido, é que eu faço analogia com o New Deal e que eu acho um pouco diferente do Janot no seguinte sentido. Ele diz, bom, há uma ascensão, mas não está diminuindo a desigualdade. Eu acho que há uma diminuição da desigualdade. Eu estou usando os dados... Mas é muito mais lenta também, não? Olha, Mário, eu diria que ela é mais lenta. Eu não sei se eu diria muito. Quer dizer, há uma... Porque o que parece acontecer, os dados do IPEA dizem o seguinte... Hoje não mexeu muito. Está mexendo... Nós estamos voltando para o patamar dos anos... Diante de 64. 64. Está voltando. Está voltando rápido? Não, está voltando rapidamente. Bacana, hein? É? Bacana, hein? Bom... Estou no interregno para voltar. Mas o que acontece é que nós vivemos uma ditadura militar, né? Que foi concentradora. Depois nós tivemos duas décadas perdidas. Depois nós tivemos um período neoliberal. Então, tudo isso tendendo a jogar num aumento da desigualdade. Por isso que eu digo que eu não enxergo um ciclo só. Eu acho que há um... E só para concluir esse argumento, quer dizer, o IPEA mostra uma redução da desigualdade no índice de Gini, que é a renda do trabalho, e também uma redução da desigualdade entre a parte que vai para o capital e a parte que vai para o trabalho. Está aumentando a parte do trabalho de 2005 para cá. Não, mas isso, a meu ver, tem um problema sério, que toca justamente na questão do neoliberalismo, na qual você está insistindo muito. Neoliberalismo não significa de forma nenhuma... Neoliberalismo significa um Estado ausente. A privatização não significa de forma nenhuma neoliberalismo. Você pode ter perfeitamente um sistema que acabe com o Estado proprietário, não é isso? E tem agências de uma forma de reguladoras extremamente poderosas e extremamente fortes. Então, dizer simplesmente que nós estamos... Nós entramos com o neoliberalismo por causa das privatizações, eu recuso essa acusação. Mais ainda, o que nós estamos vendo agora, justamente, é... E nós vemos isso em relação à polêmica do pré-sal, como nós temos uma tendência cada vez maior de termos um Estado proprietário. Eu não vejo razão nenhuma para que nós tenhamos um Estado proprietário onde os sindicatos vão ter uma influência não só muito forte, mas corrosiva. Porque nós conhecemos o outro front. Nós sabemos como é que as pessoas se corrompem nessa manipulação. Portanto, eu sou muito mais favorável a um sistema de Estado forte controlar os capitais. Isso é inevitável. Sem que nós tenhamos a ideia, sem que nós tenhamos como projeto, um aumento da propriedade estatal. Ora, o que está havendo agora é justamente isso. O caso do pré-sal é evidente. Eu não vejo, eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu andei lendo, é necessário mudar o esquema, mas não para dar à Petrobras a importância que está se querendo dar hoje. E quando se fala em privatização, todo mundo fica, ah, o Estado vendeu-se patrimônio da viúva. A privatização da Vale foi um sucesso. E eu tenho, todo mundo sabe hoje, que o que o Estado recebe de impostos e outros tributos, no caso da Vale, é muito maior do que ela teria dado se ela fosse ainda a propriedade estatal. Então, nós temos aqui uma questão básica, sim. E uma divergência, sim, nós temos que pensar como é que esse controle do capital vai ser pela apropriação dos meios de produção, que no fundo ainda é uma velha, um velho resquício do centralismo democrático, ou se nós vamos tentar criar um Estado interventor mais democrata, porque aí nós temos com as agências a possibilidade de aumentar a democracia desse controle e termos realmente, em vez do Estado neoliberal que está falando, um Estado democrático ativo, sem o peso justamente das corporações e, em particular, dos sindicatos, se apropriando dos mecanismos de acumulação do capital. Inclusive via fundos de pensão. Havia fundos de pensão que viraram uma monstruosidade do ponto de vista do financiamento do capital nacional. Então, nós temos aí decisões importantes. E simplesmente dizer neoliberal é evitar que a gente tenha uma discussão clara de que Estado nós queremos. porque nós sabemos que o Brasil nasceu do Estado, mas a sociedade brasileira hoje, a sociedade civil brasileira é muito forte. E o capitalismo brasileiro, a meu ver, o que houve de reajuste, de capacidade, de renovação é enorme. Que nós estamos sendo empurrados a ser produtores de commodities, isso é evidente. Como lidar com essa tendência mundial? Fazendo com que o Estado seja mais proprietário? Eu digo não. Simplesmente criando institutos democráticos de controle de capital. Então, nós temos que discutir isso e parar com essa ideia de neoliberal não é neoliberal, porque senão não vamos entrar numa discussão realmente efetiva. Deixa eu falar sobre isso, então. Eu entendo perfeitamente a objeção do Janotti. E eu concordo com ele que... Você quase concorda com ele. Não, não, não. Eu concordo com ele em que a definição de neoliberalismo não é, de fato, ser contra o Estado proprietário. O problema é outro. O problema é um projeto global privatista. Então, na realidade, essas agências reguladoras foram montadas para regular a sociedade, não para regular as empresas. Quer dizer, elas não funcionam para regular as empresas. Se for verdade isso, vão mudar. Mas elas são, na verdade, representantes das empresas junto ao Estado, não representantes da sociedade para controlar as empresas. Outra questão, porque eu quero enfrentar com clareza os pontos que o Janotti levantou. É a questão da educação que ele mencionou. Então, na educação e na saúde é muito claro o que é o neoliberalismo. Não tem nada a ver com o Estado proprietário. Nós estamos em face de uma disjuntiva, que é ou ter saúde pública universal e educação pública universal, ou ter saúde privada e educação privada para aqueles que podem pagar.